. O que é isso? Está bem ali o número 10 do time do Fortaleza para a cobrança, Edinho. Edinho vai alçar na área, tem 4, 5, 6, 5 jogadores do Fortaleza ali pertinho, pertinho da marca do pênalti. Vai alçar, o Edinho vai levantar na área, chegando ali o zagueiro do time do Fortaleza, briga feia ali também, tem o Jean, tem o Romário, toda a galera do ataque do time do Fortaleza. Será que vai sair o primeiro gol do jogo? A marca do 21, escanteira, falta a cobrada lá do direito, passou para todo mundo, ainda tem o gol, chega do contra-ataque, sobrou, vai fazer o cruzamento, Bebeto levantou no desvio, dá-lhe, 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 O desvio, certeiro a chegada do Jean e o primeiro gol do jogo, saindo o primeiro zero do placar aqui no SP Esporte. Jean, Jean, Jean Eugênio de Oliveira marcando o primeiro gol do jogo aqui em São Bernardo do Campo Agora eu vejo o Lideral 0, Fortaleza 1, Rodrigo Matar Bate e rebate na área, a defesa do Lideral não conseguiu rebater a bola O cruzamento perfeito do Charles Nação Maranhense unida, aí querendo seus representantes na próxima fase da 44ª Copa Paulista São Paulo Copa São Paulo de futebol Vem o Arthur, lado esquerdo, vai fazer o cruzamento, a bola é desviada No zagueirão do time do Fortaleza, justamente o Douras É escanteio para o Lideral bater, vem ali para a cobrança o número 8, Leandro da equipe do Lideral O árbitro já está autorizando, pediu a bola na marca dos 28 minutos e 30 segundos E o sol está aparecendo, Daniel Vettarelli Quem diria, uma tarde chuvosa e agora parece um áudio É lógico, é para nós, né? Escanteio cobrado, levantou, chega ali o Douglas, tira de cabeça, sobra aqui para o lado direito Com o Pedersen, só acompanhou Aí chega o Carlinhos, vai cobrar no lateral para a equipe do JV Lideral Lateral já cobrado, levantou na área, trabalha com o Júlio Bombom, arriscou, bateu de baixo Aí sim a chegada, dale, 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 dale No gol do JV Lideral Ah, aqui no topo o recheio, no topo o recheio, Júnior Bombom, arriscou o gol Gabiça número 11 Com o recheio de chocolate, Júnior Bombom, empata a partida, é a Copa São Paulo do Amor Meu caro amigo Rodrigo Lattaro, 1x1 empata o JV Lideral Ah, e ele sai gritando, sai cantando, agora eu fiquei doce, doce, doce Está aberto, qualquer uma das suas equipes pode vencer a qualquer momento Muito bem, chegando o time do Fortaleza, pescou, derrubado, é pênalti Que fãn rítido, e o Wellington levou o cartão amarelo aí, pênalti para, a equipe do Fortaleza a bater Rodrigo Lattaro, Paulo Grande na sua área, ele pula de lado para o outro Está autorizado, vai para a equipe do Fortaleza Romário, pênalti para o time do Fortaleza Você está no SP, vai para bater, deu, 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 deu Muito bem, vem trabalhando o JV Lideral, vai fazer o cruzamento, o Max faz a defesa E vem aí o Campeonato Paulista também no STI, São Bernardo estreia no dia 20 Clássico, clássico, diante do Santos Futebol Clube, eu digo clássico, porque Santos está aqui do lado de São Bernardo Trabalha na Aertes Com o Edinho, lançamento na área, vai para quê? Vai, 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 vai No gol do Fortaleza Fortaleza O Mário, camisa número 11, perdeu um pênalti no início da partida. Agora na bola trabalhada pelo Laetis, que entrou no jogo, o toque do Edinho e o gol do Romário. Vira, 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 2 a 1, o Raimundo Fortaleza. Romário, camisa número 11, nome de craque, gol bonito e o detalhe é seu, Rodrigo Matar. Que bela jogada esse dia. Juma perfeita. Juma perfeita.